É isso aí, galera! Começamos o dia cheio de novidades e novidades interessantes aí pra você. Você tem que ficar ligado aqui no canal, tem que se inscrever, porque é vídeo atrás de vídeo, só botando notícia legal pra vocês. Vem comigo, após a vinheta, que a gente vai falar de quê? Desse prazo de isenção para o Enem 2021. Calma aí, você não fez o Enem 2021? Não! Você fez o Enem 2020, no ano de 2021. Agora você vai fazer o Enem 2021, no ano de 2021. Vambora, após a vinheta! E aí, pessoal! Tudo bem? JJ aqui na área! E a gente vai falar sobre esse prazo de isenção que foi colocado aí pelo MEC, pelo Inep, para a gente, né, fazer esse processo. Como é que vai ocorrer esse processo? Galera, eu vou botar tudo mastigadinho aqui, eu peguei o edital, dei uma lida e tudo mais. Tô pegando as informações necessárias pra você não dar mole com esse prazo aí. Então, vem comigo, olha só, que eu vou mostrar pra vocês. Vambora! Opa! Aqui! Ah, apareceu! Achei que não pôde aparecer, mas apareceu! Então, vamos lá, galera! Aqui, ó! É claro, eu estou falando do Enem 2021, mas antes, já peço, ó, dá esse like, dá essa moral pra mim. Além disso, poxa, se inscreve aqui no canal, cara. Tá vendo que eu tô trazendo muita informação legal, muita informação interessante. Tô sempre buscando aí, né, levar o máximo com rapidez possível. E também segue lá o Instagram, gente. O Instagram, eu tô tirando dúvida de muita gente. O Instagram, eu tô fazendo aí, colocando muita coisa interessante também pra vocês. Então, segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, vamos lá, vamos pro que interessa, né, JJ? Pô, saiu esse diário aqui. Na verdade, saiu aí há pouco tempo, né, esse diário oficial da União, tá? O edital número 19, de 30 de abril, né, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2021, beleza? Então, na verdade, foi publicado ontem, né, foi publicado dia 3. Eu tô levando aqui praticamente em primeira mão, beleza, galera? Olha, olha só que interessante. Esse diário aí, ele fala um monte de coisa, né, é um edital, né, galera? Então, ele faz um monte de coisa. Eu peguei e sintetizei, peguei as coisas mais interessantes, até pro vídeo não ficar muito longo. Tranquilo, galera? Então, vem comigo, olha só. Bem, primeiro, pra você entrar com o pedido, você tem que entrar nessa página aí. Enem.inep.gob.br barra participante, né? E aí você vai fazer esse pedido de isenção. Quando, né, você vai lá, dia 17 a 28 de maio. Poxa, tá próximo, né, galera? Tá bem próximo, né, 17 a 28 de maio. A gente já entrou no mês de maio aí. E, basicamente, aí, poxa, hoje a gente tá no dia 4, né? Então, 13 dias aí. Daqui a 13 dias, tá? Beleza? Ó, período pra justificar a ausência e pedir isenção da taxa de 2021. Tranquilo? Dia 9 de junho vai sair o resultado preliminar disso tudo. E, enfim, você, caso aí não concorde com a decisão que foi tomada, dia 14 a 18 de junho, você tem o... Que é o período pra, na verdade, você apresentar algum recurso contra, né, a decisão tomada. E aí, dia 25, né, o resultado final dos pedidos aceitos. Aí, depois disso, não tem mais como recorrer, né, galera? Então, tem que ficar atento a esse prazo aí e você tem que entrar nessa página. Enem.inep.gov.br barra participante. Beleza? Tá meio confuso, mas você entendeu, né? Então, entra nesse site aí, nesse período, tá? Não dá mole, não. Agora, galera, vamos lá. O que que eu preciso, tá? De documento, de comprovação, o que que eu preciso para ter essa, enfim, essa abstenção aí, tá? Você tem que ver o quê, ó? Assalto ou furto, ó, deve ser comprovado com o boletim de ocorrência, o BO, né, o famoso BO, as datas do exame ao qual o candidato estava inscrito, entendeu? Tem que ser na data onde estava inscrito o impresso digital, o Enem, galera. O Enem, ó, que foi realizado antes, tá? Esse Enem de 2020 que você fez, ou teoricamente era, para fazer em 2021. Então, você tem que apresentar, pô, no dia foi assaltado, não deu para fazer. Você perdeu o documento, não deu para fazer a prova. Você tem que ter feito um boletim de ocorrência na polícia e aí tu vai apresentar, tá? Outra, acidente de trânsito. Deve ser apresentado o boletim policial com dados do estudante e relato do acidente na data do exame. Então, galera, sofreu um acidente de trânsito, putz, você tem que buscar alguma forma de ter um registro disso. Ah, não, mas, pô, eu me resolvi lá com o cara, deu tudo certo no final, mas eu acabei perdendo a hora. Já era. Você tem que ter algum registro. E você vai ter o registro como? Com esse boletim policial, entendeu? Então, bem, se você não teve, agora você já fica ciente. Da próxima vez, se tiver, você vai ter que ter esse comprovante aí. Olha lá, casamento ou união estável. Será aceita certidão de casamento ou contrato de união estável realizados na data dos exames? Poxa, o Enem, sei lá, foi dia X. Não me lembro agora. Pô, perdi da memória. Nesse dia X, pô, foi o dia do meu casamento. Pô, não deu pra fazer, né? Infelizmente, caiu, né? Foi reagendado aí e caiu na data do meu casamento. Não deu pra fazer. Você vai apresentar essa certidão aí de casamento, beleza? Morte na família, né? Quando você acaba, enfim, infelizmente falecendo alguém da sua família, falecendo no mesmo dia. Pô, você estava sem condições psicológicas, tinha que ir no enterro e tudo mais. Bem, enfim, tudo isso, né? Poderá ser comprovada mediante a certidão de óbito. Viu lá? Morreu no mesmo dia da data do exame. Você tem direito, né? A conseguir essa abstenção aí. Maternidade, ou seja, será preciso apresentar uma certidão de nascimento da criança nas datas do exame. Então, é certidão de nascimento, hein, galera? De nascimento da criança. Ah, poxa, mas foi daqui a dois dias depois. Até o que o edital está falando, dois dias depois. Não tem nenhum problema. Ah, nasceu dois dias depois. Também não tem nenhum problema, não. Então, assim, né? Tem que ser no dia, tá? Nasceu no mesmo dia, pô, não deu, né? Imagina, mulher lá, um trabalho de parto, aí, poxa, tem que fazer o exame, né? Acompanhamento de cônjuge ou companheiro. Documento que será expedido por alguma autoridade que ateste o deslocamento de cidade, né? Então, enfim, por algum deslocamento aí, teve que a pessoa se deslocar, e aí, poxa, teve esse acompanhamento do cônjuge. Toda essa história aí tem que ser documentada. Galera, tudo precisa ser documentado. Você precisa comprovar de alguma forma, tá bom? Ah lá, mais coisas, né, que a gente pode ter como abstenção. Então, tudo isso, tudo isso, né, é ou, né, não é um e outro, é um ou outro, ou qualquer um desses, tá? Então, lá, privação de liberdade, mandato de prisão, documento similar. Ou seja, eu sofri um mandato de prisão ali, né, teve algum problema com a polícia, então, você vai, ó, aqui, ó. Poxa, tá tudo certo, mas nesse momento, tive o mandato de prisão, não deu pra fazer a prova. Faz sentido. Emergência médica odontológica, lá, testado profissional relatando a condição de saúde do candidato. Então, poxa, passou mal, cara, tava com febre, tava com coronavírus, pô, teve que fazer uma extração do dente, teve que, sei lá, corrigir algum problema dentário, né, então, teve algum tipo de emergência, aí, cara, não tem jeito. Você tem que ter um atestado disso, tem que ter algum documento comprovando que nesse dia, que era o dia do exame, ocorreu alguma emergência médica ou odontológica. Trabalho, também, ó, situação que demande deslocamento por motivos de trabalho, com identificação da empresa, CNPJ, assinatura do empregador. Então, você vai ter que ter um documento comprovando que você tava trabalhando nesse dia, né? Infelizmente, não deu pra você fazer, porque, pô, você tinha que trabalhar. Então, você precisa de algum desses documentos aí comprovando que você estava trabalhando nesse dia, tá? Intercâmbio acadêmico, documento assinado em português, justificando o vínculo. Bom, então, você tava num processo de intercâmbio, enfim, do seu colégio, da sua universidade, que você tava prestando, enfim. Não deu, não deu pra fazer, então, não tem jeito. Você vai ter que ter um documento aí, né, comprovando isso. E atividade curricular, né? Declaração de documento assinado que comprove a participação em atividade escolar na data do Enem. Isso também eu acho difícil a gente ver, mas como o Enem foi adiado várias vezes, então pode ser que você tinha que trabalhar, você tinha que dar aula, tinha que ter alguma coisa ali, e, poxa, não deu, né? É, você tava numa atividade escolar, nessa data, você tinha que fazer, então, não teve jeito, tá? São isso, essas as comprovações, né, as possíveis comprovações. Aí, já tem mais, né, olha lá, para comprovar a renda e pedir isenção, o Enem aceitará os documentos. Então, olha lá, comprovando de pagamento. Então, olha lá, isso é para comprovar renda, né? O outro é para só pedir isenção porque você, enfim, faltou o Enem passado. Você não pôde realizar o Enem passado. Agora, você vai pedir abstenção porque você tem uma renda baixa, né? Então, olha lá, você vai ter que comprovar isso, né? Então, olha lá, comprovante de pagamento com o Olerite. Olerite é o extrato, né? O contra-cheque, o Olerite contra-cheque, dando mesmo, né? Declaração assinada pelo interessado para autônomos com o nome, atividade que exerce, onde executa, telefone de contato. Há quanto tempo tem essa função, renda bruta mensal em reais, extrato de rendimento em INSS, recibo de seguro-desemprego e do FGTS, rescisão de contrato de trabalho, comprovante de programas sociais como Bolsa Família. Então, enfim, tudo isso aí, hein, galera? Tá? Tem que ter esses documentos aí, né? Para que o Inep consiga aceitar que você possa pedir a isenção. Beleza? Tranquilo, galera? Então, fica ligado aí, né, galera? Pô, não esquece de dar esse like, comenta aqui no canal, compartilha essa informação com todo mundo, que eu sei que é relevante, não só para você, como para muita gente. Gente, sabe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho também, eu espero poder estar sempre ajudando, né, vocês todos aí. E, galera, hoje vai ter muito vídeo, hein, é muito vídeo, são três vídeos hoje, além da minha aula que eu dou. Então, fica ligado no canal, tem que se inscrever, hein. Valeu, galera, vou ficando por aqui, ó, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.